Pessoas queridas do meu coração, estou devendo um negócio já faz muito tempo. Eu tô devendo isso aqui do nosso queridíssimo Patrux. Sim, eu não vi até agora a música do Mecanismo. Sim, tá faltando eu ver. Eu fiquei de ver na época... Você tem noção de quanto que minha vida virou uma loucura? Isso aqui já lançou faz três meses. Deixa eu ver quanto que saiu isso aqui faz tempo. 24 de junho. Desde lá até agora... É, três vezes praticamente que eu tô devendo ver isso aqui. E também, o que acontece? Como eu sempre faço todas as músicas, de novo, vão na descrição, vão dar uma força pro Patrux. Já conheço o trampo dele, já faz muito tempo. Queria muito ver alguma coisa dele. Agora finalmente tenho a oportunidade, já que tá aqui o William Afton, o Springtrap de Five Nights at Freddy's. Chama Mecanismo à Música. Vai tá pra vocês irem lá e dar uma força pra ele, pro Patrux. E vou dar uma olhada de novo. A gente vai ver a música primeiro, depois eu vou pausar e fazer os pontos, né? Que a gente sempre faz aqui no canal. Antes de nós irmos, muito obrigado já por estar assistindo. Deixa o gostei, escreve o caráter no sino. E não se esqueça de ir na descrição. E deve tá aparecendo o card aqui já, pra você ver, né? A música na íntegra. Sem eu falando por cima e também dá uma força, né? Pro Mano Patrux, que tá fazendo as coisas loucas. Vamos ver, ó. Tem até bagulho no Spotify. Você vê que o negócio é grande. Você vê que o Iron Master faz da batata. Essa galera, quando você vê que tá no Spotify, que esse cara é brabo. Então, já tá aí pra nós ver, então. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. E siga no Spotify para ouvir essa e muitas outras músicas. Oh, tem mais música. Comente e compartilhe pra me ajudar a continuar trazendo músicas. Bom vídeo. Isso aí. É nóis. Vamos ver. Hum. Na teoria final do Game Theory. Tudo começa com um simples sonho. Medo. 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 Tenho medo de onde ele se inspirou. Tá. Vai tá da hora. Vai tá da hora. Quando o inventor me estendeu a mão Por dentro me esforçava pra ser como você Um misto de inveja e admiração Mas tem um mundo que criei ganha vida E olhos brilhar em meio a fantasias As luzes, as cores, os sons e os sabores Mas não me preparei para o que logo venia Eu sei que não fui presente Eu sei só o P.E.V. Eu sei que não fiz nada Eu deixei ele te morder Arrancando de mim Mas o que pude suportar Agora que está quebrado Eu vou te consertar Olha Caraca! Caraca! Da hora demais! Da hora demais! Oh! Ai sim! Pô! Finalmente, cara! Mano! Pô, mano! Que da hora, véi! Aí sim, cara! Pô, mano! Pô, mano! Não! Pô, mano! Pô, mano! Mesmo se poderá dançar eu a pudeixei Por volta pra terminar os desforços Traque suas portas e se esconda bem No caído à noite você é meu refém Porque eu pedi que me criou Caramba, que louco que ficou! Pô, não! Pô, não! Deixa cair tudo que me tirou Os sonhos surgiram O ódio, o rancor Com corpos e almas Eu alimentei O mecanismo que me faz viver Caraca, mano! 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 Gente! Ó! Isso aqui tá muito... Isso aqui tá muito... Com corpos e almas Eu alimentei O mecanismo que me fez morrer Caramba! Ó! Não! Pera aí! Pera aí! Que eu tenho que vir aqui Dar-me muitas palmas! Muitas palmas! Eu estava... Olha! Vou falar uma coisa pra vocês Eu não vou querer tirar a galera que faz os raps Não é nada contra, pelo amor de Deus O papai, o usuário do Master Tem vários da galera que faz e tal Mas minha alma é de roqueiro Minha alma é do metal Eu não posso negar É as minhas raízes É as minhas raízes do metal Então, finalmente uma música Eu vou falar assim ó Falo bem diferente Eu gosto que é bem diferente É bem diferente das outras músicas Que a gente tá acostumado a escutar, né? É... As outras músicas de FNAF Ou de FNAF ou de qualquer coisa assim No geral que a gente vê na internet É muito eletrônico É muito eletrônico Não é que é ruim É bem legal Mas... Sabe quando você fala Pô, finalmente um respiro Um negócio diferente Um negócio da hora Um negócio massa pra cacete Mano, que da hora, velho Que da hora Eu amei Não tem como aclamar O bagulho é louco demais O negócio é animal Eu fiquei... Caramba, mano Eu já sabia O Patrucos ele faz um trampo do caramba, velho E aí agora Vendo, né? O... O... O material, né? Pô... Bom, musicalmente eu não sou um crítico de música, né? Eu só falo pelo meu gosto Meu gosto é do... Dos... Dos rock É nóis demais Agora, vamos ter que dar uma olhada nessas letras Vamos ter que dar uma olhada melhor, né? Na música Na... Na história Eu sei, vamos falar assim Core Mas sempre é pra encaixar Eu sei que é Fique em paz, tá bom? Eu só vou comentar a letra Ele comentar com o que tá com a história, né? E tudo mais Ainda mais que falou que A base é a teoria final do MatPat O que me preocupa um pouco Porque o MatPat Ele... Ele simplesmente... Já vamos começar daqui então É... Vai tá... Vai tá aparecendo aqui no começo, ó Ó... É... Aqui, os créditos que... O Aizal vai falar, ó... A relação para a truques O Aizal e o Tetsu Olha lá, ó... Inspirado na teoria final de Game Theory Isso aqui... Já é o primeiro ponto Porque é um pouco preocupante E vou explicar a situação Ah, o começo da teoria do MatPat é diferente do meu começo. O meu começo eu tento me basear no que a gente tem dos jogos mesmo. E o que nós temos dos jogos é o que a gente tava falando. Falei, gente, pra mim o ponto inicial é o Immortal and Restless, que parece que é o negócio mais antigo que a gente tem. Ah, Cor, mas tem esse bilhete do caramba, que não sei o quê, que é o Fredberto e o Caramba 4. Deixa eu... De novo, eu já falei pra vocês. Impressoras de Dot Matrix, que é os Dol Capote, né? O Polkadot, perdão, falei errado. Aquele tipo de impressão de jornal é muito comum nos Estados Unidos e continuou comum nos anos 70 e 80 também. Aquilo lá é uma impressão de jornal. É uma impressão de jornal. Ah, mas o olho, o estilo, não importa. Tem muita coisa. Ah, por exemplo, Scooby-Doo. Você pode ver o Scooby-Doo. Scooby-Doo sabe até quando continuou aquele estilo? Até os anos 80. E o bagulho começou nos anos 60. Então, não importa. O Gato Félix, que tem aquele olho, o desenho mesmo começou lá nos anos 40, 30, 40. Ele ficou daquele jeito, acho que desde os anos... Até os anos 90. Garfield ficou do mesmo jeito por 40 anos. Então, tipo, uma coisa ficar do mesmo estilo por muito tempo não é a questão. Pica-pau mesmo. Pica-pau teve o antigo, que era dos anos 40. Depois passou uma reformulação dos anos 50. Mas ele ficou daquele jeito por uns 30 anos sem mexer. É muito difícil você ver desenhos que são muito antigos serem mudados, né? Tipo, muda uma coisa ou outra. Mas não é por causa que o estilo do olho ou ser preto e branco quer dizer que é dos anos 30. Porque não tem uma data. Esse é o problema. Né? Vai até mostrar aqui, né? No trailer, né? No clipe aqui do Patrux. O ponto é... O problema é que as datas não batem. E eu vou explicar o porquê. Se o William Nafton e o Harry e o Emily, eles viram juntos aquele negócio, né? Eles teriam praticamente a mesma idade parecida. Se é nos anos 30, 40, que eles tivessem visto aquilo lá, a gente sabe que o FNAF 1, no FNAF 1, é em 93. A gente tem algumas datas confirmadas. Então, tipo assim, pro William Nafton ter feito, por exemplo, o MCI, ele já estaria perto dos seus 70 anos. O que não é muito, né? Na verdade, é um pouco esquisito. Porque ele é retratado, nas novels, tudo, como um adulto de 40 anos. 30, 40 anos, mais ou menos. Então, tipo assim, é um pouco complicado. Ele não é um idoso. Quando ele tá idoso nas novels, é, tipo, muito tempo depois. É, tipo, um tempão depois. Então, tipo assim, é complicado você falar que os 60, 70 anos já é idoso. Ele estaria idoso nessa idade. E ele não é retratado como idoso nos anos 80. Já começa daí. Fora que, a gente sabe que o Henry Emily, se ele viu o negócio lá, né? Junto com o William Nafton, ele tinha seus 10, sei lá, 10 anos lá na década de 30, 40. O FNAF 6, que é a conclusão de tudo, o Henry Emily, ele estaria perto dos seus 90, 100 anos. 90, 100 anos. Fazendo uma pizzaria que bota todo mundo pegando fogo, que faz coisas. Com 90, 100 anos de idade. Sério mesmo. Tipo, sei lá, mano. As pessoas não são imortais. O tempo de vida normal de um ser humano é até os 80 anos ali, né? 70, 80 anos. Então, tipo assim, sei lá. Fora que não tem nenhuma, nenhuma parte que mostre que... De novo, o Henry Emily, ele é retratado nos anos 80 como um cara jovem ainda. Tipo, com seus 30 anos, mais ou menos. Então, tipo, como eu tô falando, parece que eles nasceram nos anos 50, 60, né? Mais ou menos ali, 50, começo dos anos 50. Aí eles começaram a fazer suas famílias nos anos 70. E aí fizeram, né? Tudo pra caminhar, pra virar Fredbers nos anos 80, né? Que foi ali o começo da Fredbers Family Diner e tudo mais. Então, antes disso, são memórias, são coisas da família e alguma coisa ou outra ali. E aí, tipo, a Fredbers abriu ali, que a gente meio que sabe, nos anos 80. E aí, tipo, meio que, sabe? Parece que as coisas aconteceram nos anos 80. Então, tipo, é muito difícil a gente colocar que o bagulho começou lá nos anos 30. Eu não acho que é isso que aconteceu. Enfim, eu acho que o negócio agora... Ah, mas pode ter vindo de um show antigo? Pode! Isso aí não tem problema nenhum. Isso aí é... Mas só que o problema é isso também. Isso nunca foi explorado em FNAF. Nunca, em nenhum momento, deu a entender que os dois viram a ideia antiga e falaram Hum, nós vamos fazer igual. Nunca foi colocado em FNAF. E eles só falaram que são entusiastas de engenharia eletrônica e eles começaram a fazer suas coisas nos anos 70. Mas se veio de um outro show também, eu acho que pouco importa. É só um detalhe a mais na história. Mas falar que o negócio começou nos anos 30 é esse que me pega um pouco dessa teoria aqui. E aí, outros detalhes também, né? Por exemplo, a gente fez mais um negócio acurado de que a Baby, né? A Elizabeth, melhor dizendo, ela teria nascido no FNAF 4. Tanto que tem o teaser da Lumix que tem um berço. Aquela coisa toda. E o que casa com o filme. Falando que a Elizabeth tem 10 anos no FNAF 1. O que casa com a data até do filme. Entende que, né? Na verdade, a caçula seria a Elizabeth. Enfim. Vamos continuar vendo aqui que tem outras letras pra nós ver. Vamos lá. Ó. É esse negócio que eu tô falando pra vocês aqui. Que isso aqui veio do Security Breach. Isso aqui é um ticket de jornal. Né? O que dá a entender que é um ticket de jornal. Não um pôster que ficava na parede. É, de novo. Teoria e um pouco até de fanfic. Porque a gente sabe que... Parece que o que moveu mais William Nafton e o Henry Emily a fazerem o negócio juntos... Existe sim a parte de querer fazer um negócio que é legal? Existe. Existe também. Mas isso vem mais do Henry, né? Que o Henry era o cara mais preocupado em fazer e tal. O William também queria provar seu valor. Mas a galera deu mais moral pro Henry, né? E aí aconteceu o que aconteceu, da inveja, aquela coisa toda. Mas também é dinheiro, né? Vamos falar o português, claro. Muita coisa envolvida é pra gente fazer um negócio junto pra... Pra crescer no ramo de entretenimento. É isso, né? Agora, de novo. Esse negócio que eles já viram antes é isso que eu tô falando. Isso a gente não sabe. Não tem isso explorado em nenhum lugar de FNAF. Isso aqui é a teoria do Matt Patchmore, dizendo. Mas é tão pouco que um homem pode fazer. Foi quando o inventor me estendeu a mão. É, a gente não tem noção se o Henry foi que... Chegou o William, vamos fazer um bagulho juntos. A relação Henry e o William, ela é um pouco... Ela não é muito explorada, falando bem a verdade. Tipo, a gente sabe que tem algumas coisas, mas não sabe, tipo... Como eles começaram a ser amigos, por onde eles começaram a amizade, Por onde eles vão pôr assim... Não tem muita coisa, assim, falando dos dois. A gente já meio que aceita que os dois são amigos, sabe? É meio assim. Mas tudo bem. É, isso é verdade. Isso é verdade. Pra ele ter inveja... Pra ele ter inveja... É, pra ele ter inveja e admiração, né? Faz sentido. Mas ver o mundo que criei ganha vida... Em olhos brilhar em meio a fantasias... As luzes, as cores, os sons e sabores... Mas não me preparei para o que logo venia... Eu sei que não fui presente, eu sei como percebi... Eu sei que não fiz nada e deixei ele te morder... Ó, aí tem um problema aqui. Pelo que eu tô entendendo, que o que a letra tá contando... Se já tá falando da mordida... É... Tá contando que a criança chorona morreu primeiro. Seria a primeira morte de FNAF. Ah, isso é um debate da comunidade. Muita gente debateia, né? Ou discute... Qual foi a primeira criança que morreu, né? Foi o MCI? Não tem como ser, porque o MCI é 85. E se a criança chorona já tá, né? Já foi de F em 83, porque é justamente... O FNAF 4 é pra falar sobre ela... Então teria que ter uma criança antes que morreu... E foi a criança chorona. Mas nós sabemos também que tem Puppet. Porque Fred Fazbear Pizza abriu também em 83... E lá já tinha Puppet. Muito possivelmente já tinha. Então pra ter essa boneca, né? Pra ter a Puppet... Então já com o negócio da Charlie... Também teria que ter acontecido em 83... Então a gente fica entre Charlie ou criança chorona. Muita gente quer dar o motivo... Da... Da inveja do William Afton... Porque o filho morreu. É a teoria que a galera parte é muito do tipo... Ah, eu perdi meu filho. Logo você tem filho. Então eu vou ter inveja. Não faz muito sentido. Porque o Harry e Emily só tem a Charlie, né? Enquanto o William ainda tinha o Michael. E a recém-nascida. A Elizabeth. Que eu falei pra vocês. Ela nasce em 83. Então tipo assim... Eu acho que é muito mais um acidente. E o William Afton ele já não se importava tanto com os filhos assim. De verdade. É o que mais me dá a entender. Tanto de ver os livros e ver os detalhes. O William Afton até ele dá um tapa na cara da Elizabeth. Sendo que a Elizabeth quer fazer de tudo pra ele. E ele... Sabe? Exclui as crianças. Ele não gosta dos próprios filhos. Né? Ele não gosta. Isso pra mim tá muito mais claro. Do que ele tem inveja... Assim... Do... Ah, porque você tem filha ou não. Não parece ser isso. Parece de novo. Que a gente já até falou várias vezes. Parece que a família do Henry é muito melhor. Né? De carinho, de amor e de sentimento. Coisas que o William não tem. Porque ele não tem alguns sentimentos, né? O psicopata meio que... Né? Nasce sem alguns sentimentos dentro de si. Ele não consegue ter a capacidade de sentir algumas coisas. Então, tipo... O amor é uma delas, né? Tem empatia em uma delas. Então, tipo... É meio difícil, né? Pedir pra um cara que mesmo assim teve família. Um psicopata consegue ter família? Consegue. Consegue. Consegue sim, né? Mas o amor, o amor verdadeiro, eu acho que não dá pra saber se ele sente. Ou o amor é um conceito distorcido, né? Pra quem é um psicopata, né? Se a gente for entrar nessa linha mais psicológica. A pessoa teria um outro tipo de conceito. Um conceito um pouco mais estranho de outras pessoas normais, vamos por assim. Então, mas voltando. Se a criança chorona for a primeira, pra dar justificativa e tal, eu não acho que seja assim, né? Que nem eu falei. A gente já fez dois vídeos falando que é a Charlie que morreu a primeira, né? Eu acredito que foi ela pra justamente, né? Já ter começado aqueles burbúrios que tem no FNAF 4 também. Falando das vendas urbanas que criança sumiu, né? Já tinha isso acontecendo no FNAF 4. Então, pra ter acontecido isso, tinha que ter acontecido alguma coisa antes. E muito provavelmente é a Charlie. Quando a gente vai ver a morte da Charlie, não tem nada disso. É só tipo, ó, aconteceu aqui e acabou, né? Por conta da inveja do homem ruim, né? No Harry e Emily. É, é isso aqui, é tipo assim. É, se isso aqui fosse um pouco antes, tudo bem. Mas eu entendo porque tá vazando a teoria do Big Bad. Ah, tá. É, faz sentido isso fazer, tá aqui. É hora do tal gênio finalmente entender. Como é ter algo que se ama arrancado de você. É, o grande problema disso aqui também é que quem arrancou isso aqui foi o próprio irmão, né? Da criança chorando, é filho do William Afton. Né? Se a gente for esmiuçar um pouco, né? Que é arrancou de mim. O próprio filho matou o irmão mais novo. Se a gente for realmente pôr o português claro. O irmão mais velho matou o irmão mais novo. Não, do meio. Foi isso que aconteceu no FNAF 4. Agora eu quero ver como que isso vai ficar no filme. Parando pra pensar agora. Como que isso vai ficar no filme? Como? Quero ver. É, tá falando da Charlie. Não foi esse sentimento fio. Tudo que construiu. Eu vou ensaio a idade. Não importa onde vai. Eu vou estar lá. Então traga suas portas e se esconda bem. No cair da noite você é meu refém. O que eu perdi que me criou. Esses corredores. Trouxeu um monstro. Deixa cair tudo que me tirou. Os sonhos que eu tirou. O ódio e o rancor. Com corpos e almas eu alimentei. O mecanismo que me faz viver. Tá doindo seu amor. Ó, tá. Peraí, eu tenho que pausar de novo. Porque tá me dando a entender um negócio aqui. O que tá dando a entender... Tá me dando a entender. Pô, a música é muito boa. Pelo amor de Deus. Mas o que tá me dando a entender na letra. É que parece que o William Afton seria um perseguidor. Não sei se eu tive... Não sei se só eu tive essa impressão. Mas tipo, é como se o William Afton quisesse destruir todas as coisas que o Harry criou. Não acho que seja isso. Porque o Harry e o Emily, quando ele perde a filha, ele meio que sobe na história também. Pelo que dá a entender, só o William fica, sabe, ainda cuidando das coisas e fazendo as paradas. O Harry e o Emily saem da cena. A gente só vê ele depois de 2023 pra acabar com tudo. Né? Que é o final, o final mesmo. Que ele mata o próprio amigo dele. E finalmente esse é o final verdadeiro, assim. O final da história antiga. Então tipo, parece que foi ali que acabou. Acabou, né? Foi ali. Agora, é... Ele quer... O William Afton tem esse desejo de destruir as coisas do Harry? E eu não acho que foi isso. Porque o que dá mais a entender é que o William Afton começou a descobrir o dom de dar a vida. O dom daquilo que... O que preenchia o que o Harry tem. De ter alegria na criação. Né? Alegria de fazer as coisas, de fazer os animatrônicos. O Harry queria... Desculpa. O William Afton também queria ter. E ele acaba de um jeito meio doentio dele. Da mesma forma que ele tem a tal da licantropia lá. Que é de querer vestir de coelho. Que ele queria se tornar a criação dele. Queria, sabe... Ele se vestia de coelho e ele virava outra pessoa, melhor dizendo. Então ele queria fazer esse negócio de dar vida pra... Pros animatrônicos também, né? Pra ele ter esse mesmo sentimento. Do tipo, ah, vou dar uma vida pro animatrônico aquela coisa toda. E aí acontecem as coisas bizarras, né? Os animatrônicos ficam assombrados com as almas das crianças. E é isso que acontece. Então, tipo... E aí o William Afton, ele começa a pesquisar e a ver aonde vai as coisas. Ele vira muito mais um pesquisador das paradas e desse fenômeno que a gente até chama de agonia. Que a gente chama, né? De remanescente. Aquela coisa toda. Nesses fenômenos que ele acabou observando, né? De fazer essas merdas. Então ele começa a pesquisar e ver o que que tá rolando, né? Desse fenômeno sobrenatural que tem no universo de FNAF. Onde a pessoa morre, mas a pessoa não morre de fato. Ela pode, sabe? Ser alocada em alguma coisa. E a sua agonia ser perpetuada pelo lugar, assombrando aquele lugar. Sabe? Ainda permanecendo dentro dessa terra, né? Como uma alma perdida. Como alguma coisa. Que é o que a gente vê em FNAF toda hora. A gente vê as crianças, né? Que até viram, sabe? Quando o William Afton tira, né? Os remanescentes dos animatrônicos lá no FNAF 1, né? Aquela coisa pra pôr nos fantômes. Tira, né? Aquele negócio e aí aparece as almas e tudo mais. Então, é meio que aquilo lá. A gente vê as almas das crianças ainda perambulando por aqui. Tanto que tem essa ideia agora, né? Nos livros que a criança chorona. Ela não está dentro do Fred, velho. Ela não está dentro do Golden Fred. A única alma que tá dentro do Golden Fred. Muito provavelmente seria a Cassildes mesmo. A Cassidy. E... Talvez teria alguma coisa da criança chorona lá? Talvez. Mas o que dá a entender, e pelo que está dizendo, é que a criança chorona, ela perambula pelo lugar. Ela é uma alma. Tanto que a enciclopédia está falando. Ela é mais uma alma que perambula pelos lugares, né? Pela agonia, pela assombração que FNAF tem, né? Do que ela está dentro do animatrônico. Ou seja, existe esse conceito de almas perdidas. Tanto que em FNAF 3 tem isso, né? O William Afton, ele vê as crianças andando. É um efeito sobrenatural, né? Ele começa a ver essas paradas. Enfim, é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô me estendendo muito. E... O ponto é... Não acho que o William Afton tá querendo destruir as coisas do Henry. Ele tá sendo pesquisador desse efeito sobrenatural. Dessa parada sobrenatural que tem dentro de FNAF. Esse efeito paranormal que acabou, sabe? Mexendo com a realidade do mundo, né? Da realidade de FNAF. Onde as coisas sobrenaturais meio que podem ser vistas e tudo mais, né? Tipo, pô, os robôs estão andando porque, né? Tem os ruins lá, né? As crianças estão possuindo e tal, né? Enfim, é aquela coisa toda. Que é o FNAF lá no 3, no FNAF do 1 ainda. É, então, fala aí, o mini-game lá. FNAF 3. Aí é o... FNAF 3. Muito boa a música. Pera aí, tem alguma coisa aqui que é umas letrinhas pequenas. Olha a impressão minha. Ahn... Tem umas letrinhas pequenas ali. Tem umas letrinhas pequenas aqui. Criou com algumas coisas aqui. Uns easter eggs aqui. Tem uns easter eggs aqui. Tem um gui easter egg aqui. Alguma coisa. Será que é a definição de criar? Talvez. Não sei. Deixa cair tudo que me tirou. Os sonhos surgiram. O ódio, o rancor. Com corpos e almas eu alimentei. O mecanismo que me faz viver. Muito boa a música. É muito boa a música. Estrancada aqui enquanto o meu corpo queima. Um destino heróico quando se pensa. Tirei um monstro pelos filhos que pediu. Olha, é... Eu posso até colocar... Tem duas coisas nessa parte aqui que eu posso adicionar. Pera aí. Mas sou o meu próprio filho que me trouxe o filho que me trouxe o filho. E do antes. Mas... Não temos indícios tão fortes de que seja o Michael Afton o protagonista do FNAF 3. Não temos. Fora que o lugar pegou fogo. O lugar pegou fogo porque o lugar já estava meio condenado. Aparece que o pessoal que montou o lugar, que era uma empresa dependente, né? Utilizando coisas da Fazbear, fez o lugar meio... Não digo podre, mas fez a instalação meio complicada, né? Terrível das ideias. E acabou causando o bagulho todo de pegar fogo, né? Aí foi daí que aconteceu o curto-circuito e tudo pegou fogo. Agora o que acontece? Não parece que é o filho que botou fogo no pai. Não parece que é isso. Mas o que eu ia falar é que tem uma teoria do traje, que a galera gosta de falar muito. Porque aqui a gente está vendo que ele já está sem o braço e tal. Para ele virar Scrap Trap, né? Que é o William Afton no FNAF 6. Porque ele é o Spring Trap e depois ele vira Scrap. Então, algumas pessoas começam a teorizar de que ele teria trocado de traje no meio desse tempo. Tem várias evidências de que o William estaria trocando de traje. Tem até a parte dos livros que ele começa até uma época nos anos 80 a usar o traje do Fredbear no FNAF 2. Ele não estaria matando as crianças em 87 com a roupa de Spring Bonnie. Ele estaria matando com a roupa do Golden Fred. Talvez seja por isso que o Golden Fred é tão atacado. Não sabemos. Mas querendo falar para vocês o seguinte. Talvez a destruição do lugar possa ter feito com que a roupa teria se deteriorado e ter virado Scrap. Pode. A teoria da troca de roupa também pode ser válida? Tem uns pontos que sabem meio contraditório. Mas eu prefiro ficar com a primeira ideia que é a mais lógica, né? Porque tanto que esse negócio não tem explicação. Assim, a gente só fala... Ah, mudou o design, né? De Spring pra Scrap. Resolve alguma coisa na história? Não, é só um detalhe que a galera da comunidade FNAF gosta de teorizar. Eu gosto de ter a ideia de que, pelo lugar ter pegado fogo, várias partes do traje se deterioraram junto. E aí ele tentou fugir com o resto que deu, que é o Scrap. E tentou pegar algumas partes para tentar se remontar no seio, para tentar ainda se manter inteiro. Enfim, uma ideia só. Aí a galera discute nos comentários o que pensa. É, aqui ele voltou de novo, né? Com o Scrap. Pô, mas a música, ela é muito boa. Pelo amor de Deus. Patrux do céu. Eu vou escutar isso aqui várias vezes. Que música sensacional, que música sensacional, que música maravilhosa, que música incrível. A edição muito boa. Cara, que... Pô, mano, que da hora, velho. Que da hora, que da hora, que da hora. Mano, que da hora. Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom. Gostei demais. Espero que vocês tenham gostado também. Deixando toda a parte de história que eu acabei entrando e falando aqui. Que eu sei que a galera gosta. Enfim, muito obrigado por terem visto. Espero que vocês tenham curtido. Patrux, faça mais. Deixa o gostei, escreve para o ativo sino. Para vocês não perder. Vai lá. Dá uma força. Nossa, agora que eu vi um canal com 5 mil inscritos. Não é cada, meu Deus do céu. Vocês têm que se inscrever lá. Caramba, eu tenho que chegar para isso aqui a 10 mil rapidinho. Dá uma força para o menino lá. E dá uma força também para o trabalho do Patrux, que ele manda muito bem. Obrigado por terem assistido. Me despejo de vocês. E até a próxima.